E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência de uso com o Galaxy S20 FE Snapdragon depois de uma semana. A diferença é que eu usei esse dispositivo como o meu smartphone principal durante esse tempo. Quer saber do que eu senti falta do iPhone 11? E também quer saber o que eu gostei no S20 FE que eu consegui fazer e que eu não consegui no iPhone 11? Então é só você conferir esse vídeo até o final. Sapeca a vinheta. Se você interessar pelo S20 FE ou pelo iPhone 11, lembra que tem link dos dois aí na descrição. Comprando através do link você estará ajudando o canal VilaTec a trazer um conteúdo de melhor qualidade. Bem galera, pra esse teste eu fiz tudo o que eu faço no iPhone 11, porém aqui no Galaxy S20 FE. E será que depois desse tempo de uso eu vou deixar o iPhone 11 ficar aqui com o Galaxy S20 FE como meu aparelho principal? Confere esse vídeo até o final que eu vou te falar. Outra coisa que eu tenho que te falar é que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa aí o seu gostei porque ajuda na divulgação desse vídeo. E uma coisa que eu faço no iPhone 11 com bastante frequência e que eu passei a fazer no S20 FE aqui foi a questão de pagamentos. No caso do S20 FE eu utilizei o recurso Samsung Pay. E o bacana galera é que no mesmo tempo que eu uso esse recurso do Apple Pay no iPhone 11, eu consigo usar o Samsung Pay aqui no S20 FE. É bem rápido. No caso do iPhone 11, você já sabe né, basta você dar dois cliques no botão Power, o cartão sai, faz o desbloqueio, você aproxima e faz o pagamento. No caso do S20 FE eu configurei aqui pra mim só puxar ele assim com o dedo, mesmo com a tela desligada. Coloco minha impressão digital e já posso fazer o pagamento. E o bacana é que no caso do Samsung Pay você tem o programa de recompensas da Samsung. E no caso do Apple Pay você não tem nada. Claro, pra estender o máximo possível da bateria eu fiz todas aquelas otimizações das configurações. Sempre utilizei a tela em 60 Hz. E cara, tudo que eu ensinei pra vocês naqueles dois vídeos pra economizar bateria no S20 FE eu apliquei aqui. Quando eu levei ele pro trabalho sem jogar e sem tirar fotos, gravar vídeos, eu consegui aí um pouco mais de 8 horas de tela. Que é um número muito bom né. Nesse processo eu assisti vídeos no YouTube, dei uma olhada no Instagram sem fazer stories. Criei links de afiliados. Mas uma coisa que ficou bem perceptível durante esse tempo de uso. É que os dados móveis e também se você começar a utilizar a câmera, a bateria dele desce um pouco mais rápido do que se você não estivesse fazendo isso. Uma coisa que eu senti falta foi justamente de fazer stories no Instagram dentro do aplicativo de forma bem rápida. Aqui eu consegui no S20 FE, mas claro, pra que eu tenha uma qualidade muito boa nos stories do Instagram, eu tive que fazer aquele processo um pouco chato, cara. Que é gravar com a câmera nativa dele e subir pro Instagram depois. No meu último dia de uso com esse dispositivo que foi no domingo, eu fui pro cinema assistir um filme. E quando eu saí eu decidi fazer algumas fotos. E aí ficou bem claro que se fosse com o iPhone 11, algumas fotos que eu tirei lá, eu não teria conseguido. Justamente porque o S20 FE tem um zoom de 3x. Essa lente de telephoto faz uma diferença pra quando você quiser tirar fotos a longa distância. Por exemplo, eu tirei a foto de uma torre, que no caso eu usei o zoom de 10x, que é o zoom híbrido. Ele fica ali entre o zoom digital e o zoom ótimo. Com o iPhone 11 eu não teria conseguido isso porque ele não tem essa terceira lente. E também porque o zoom digital dele só vai até 5x. Outra coisa que eu também gostei demais foi quando eu fui gravar vídeos aqui no canal. E eu não tive que baixar nenhum aplicativo por fora. Apenas usei o modo Pro que tem no Galaxy S20 FE Snapdragon. Inclusive eu não entendo porque que até hoje o iPhone, que é um aparelho utilizado pra criação de conteúdo, não tem um modo profissional. A gente tem que comprar aplicativos por fora e esses aplicativos tem um preço bem salgado. Uma outra coisa que eu gostei demais de usar no S20 FE foi o emulador junto com o modo DeX. Você simplesmente transforma esse dispositivo em um computador, assim também como em um console. Então, cara, tem um controle ali Bluetooth. Você praticamente tem um console de bolso. Você pode jogar jogos de PS1, PS2, PSP. Essa possibilidade aí é, assim, um fator primordial de compra pra muitas pessoas. E claro, jogos que eu já jogo no iPhone 11, que no caso é o COD e o Assault 9, eu também joguei aqui. E galera, não tem diferença nenhuma de gráfico, nem de desempenho. O Galaxy S20 FE consegue rodar jogos tão bem quanto o iPhone 11. Galera, eu confesso pra vocês que durante esse tempo de uso, eu fiquei bastante balançado em ficar com o S20 FE. Já revelo pra vocês que eu voltei pro iPhone 11, mas eu fiquei ponderando. Será que eu fico? Será que eu não fico? Será que eu começo aí a entrar no ecossistema da Samsung? Até pensei a longo prazo, sei lá, da Samsung lançar um Galaxy S21 FE com Snapdragon. E eu pegar esse aparelho e usar os dois aí como câmera 1 e 2 do canal. E isso possibilitaria uma transferência mais rápida pelo Samsung Flow quando eu fosse passar os vídeos para o PC. Mas claro, nem sempre eu edito pelo PC. Às vezes eu uso o iPad. E aí é que pega, né? Me daria mais trabalho pra essa questão. Mas galera, pense no smartphone massa. Esse daqui, como eu já falei em um outro vídeo, vai ser o último modelo da Samsung top de linha. E você vai ver que tem carregador na caixa, fone de ouvido AKG e entrada pra cartão de memória. Eu já recomendei esse dispositivo pra vocês e ainda recomendo o Galaxy S20 FE Snapdragon. É um aparelho excelente e quase que eu não volto pro iPhone 11. Claro, eu tenho os meus motivos pessoais. É mais cômodo eu fazer os stories direto do aplicativo do Instagram. E também aproveitar o ecossistema da Apple porque eu já tenho o iPad. Se esse não é o seu caso, cara, não tem como. Vai na fé, pode comprar o S20 FE Snapdragon que você vai gostar demais desse dispositivo. Dá uma passada lá pelo Instagram porque você vai ver lá alguns stories que eu fiz com o Galaxy S20 FE Snapdragon. Você vai ver que os stories tem uma qualidade excelente. Basta você fazer aquele processo um pouco chato, né? Que é gravar com a nativa e subir para o Instagram. Pra economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias. E pra você que tem o S20 FE que chegou aqui no canal, é novo. Ou pra você que está pensando em comprar um, já assiste a playlist dele aqui, completa. Tem mais de 40 vídeos dele pra você assistir. Vou sair fora agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.